10 anos atrás era lançado El Justiciero Chachachá, uma obra em tributo aos mutantes. Por uma questão burocrática, o disco acabou não sendo lançado por aqui. E agora, em 2021, finalmente a homenagem pode ser conferida nas plataformas de streaming em solo brasileiro. Artistas da Argentina, Brasil, México, Espanha, Uruguai, interpretam em espanhol grandes sucessos dessa grande banda. Esse é o Qual a Boa. O compositor gaúcho Arthur de Faria se uniu ao jornalista argentino Humphrey Incicio e ao músico Manuel Onís, também da Argentina, para produzir esse tributo. A ideia era de que os artistas convidados fossem fãs da banda e que conhecessem a fundo o trabalho. O resultado é uma recriação da obra, mas claro, sem perder a essência mutante. O orçamento era restrito e nenhum dos produtores, nem os artistas que fizeram as gravações foram remunerados. Realmente era tudo no amor e na admiração por esses mutantes que revolucionaram a música brasileira. Os produtores até contam que foi incrível ver a generosidade e a entrega desses artistas, tanto os consagrados como os emergentes. O Arnaldo Antunes, por exemplo, viajou 24 horas para gravar em Buenos Aires a versão de Beija-me-amor com a Liliana Herrero. Não podemos sofrer, não leremos jornais que... Fito Paz escreveu um texto sobre El Justiciero Chachachá e a influência da banda nas novas gerações. Os Mutantes é um grande laboratório que ainda não tem terminado sua tarefa. Os virus continuam atravessando prejuízos e dando mostras cabais de que, quando uma obra está feita desde o amor, o conhecimento do linguagem, a ausência de miedos e a inventiva será uma luz capaz de resistir todos os avatares do tempo, inapagável, e seguir alumbrando o caminho com alegria até chegar a viver no coração da gente do futuro. Aliás, sobre o Fito tem uma história até dramática. Quando ele foi gravar a versão de Minha Menina, ele não fez o backup, ele deixou salvo no Mac. Só que o Mac foi roubado. E aí ele teve que gravar tudo de novo. Ainda participam do disco Mutante Sérgio Dias na faixa Vida de Cachorro com a banda colombiana A Terciopelados. Tem também Arnaldo Batista que assina a capa e muitos outros grandes artistas e emergentes aqui da América Latina. Sendo ou não fã dos Mutantes, conhecendo ou não o trabalho deles, é um discão e vale a pena conferir.